O quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar Mas é no samba para copiar, ninguém sabe o mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer É só no samba que sinto prazer É só no samba que sinto prazer Mas eu não gosto de samba, não dá valor, não sabe compreender O samba quente, amor, nem o seu boliçoço Mexe com a gente e dá vontade de viver a minoria Diz que não gostar, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Pra força se divina, finge não estar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar Titarindo, 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 titarindo que sambê muito bem A quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar Mas é no samba para copiar, ninguém é samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba sinto o corpo remexer E é só no samba que sinto prazer É só no samba que sinto prazer Mas eu não gosto de samba, não dá valor, não sabe compreender O samba quente, amor, nem o seu boliçoço Mexe com a gente e dá vontade de viver a minoria Diz que não gostar, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Pra força se divina, finge não estar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar Titarindo, titarindo, titarindo que sambê muito bem A quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar Mas é no samba para copiar, ninguém é samba mesmo com vontade de sambar Porque no samba sinto o corpo remexer É só no samba que sinto prazer É só no samba que sinto prazer Mas eu não gosto de samba, não dá valor, não sabe compreender O samba quente, amor, nem o seu boliçoço Mexe com a gente e dá vontade de viver a minoria Diz que não gostar, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Pra força se divina, finge não estar Tomadinho pelo samba, louco pra sambar 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 E aí